A Pi Ri E É Tá Um Alpinete É Um Alpinete Vé Já Xô Bota a mão, tem que fazer direitinho assim, bonito, tem que comportar Quietinho lá Só Alpinete Não, aqui ainda, aqui É Um Alpinete É Ga Gó Só Vem O Alpinete É Mu I Tó U Ti U Muito E aí, lá no outro? Olha esse aqui, sabe o que que é? O Go Go Jó Go Go Vá Mo Go Jó E A Vamos jogar Bora valleys Bog Tay Hoje E E setup O Pintal A Bó lá E A Lú Bá Cô Dô Seu Cô Ló É lá Bú Lá Lô Lá Lú Lá Lú Áu Tô Cô Os Meninos É Se Sa U Tá Solta 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 Cô Cô Té Té Com Tempes Com Chu Tá Dó Té Cá Vá 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 Muito bom Mais parabéns Vá Vá